A CIDADE NO BRASIL 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 Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que o disco macho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que o disco macho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco marcha, eu sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco marcha, eu sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que o disco macho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Vai ver que o disco macho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Que hoje tem que o pianeta vem dançar comigo Vai ver que o disco macho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje acorda pedrinho Hoje tem que um campeonato bem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver Mas se eu não ver que hoje eu tenho que jogar